Eu tô aqui pra falar com você que deseja mudança de vida, é que a SA Acessórios tem a oportunidade perfeita pra você, ó, fazer uma renda extra nesse momento. E o melhor, se quiser nem precinto sair de casa, basta mandar uma mensagem pra esse WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela, ó, 988-58-4439 e aproveitar uma super promoção pra abertura de cadastro. Presta atenção, com o valor de apenas 300 reais, você vai levar o equivalente a 800 reais em peças. É isso mesmo, você paga 300 e leva 800. Mas manda uma mensagem agora, porque essa promoção é exclusiva pelo WhatsApp. A variedade de peças da SA Acessórios atende a todos os tipos de clientes. Eu uso diariamente e sou apaixonada. Flavinho, olha só que colar lindo, anel, pulseira, brinco, é conjuntinho completo que eu uso todos os dias. Não esquece que a SA está fazendo atendimento com o serviço delivery. Não perde tempo. Manda uma mensagem agora pra esse WhatsApp aqui, ó, 988-58-4439. E dê o seu primeiro passo pra independência financeira com a SA Acessórios. Até a próxima. Até a próxima.